E aí André, beleza? Beleza? Como vão vocês? Como vão vocês aí no YouTube? Vamos que vamos? Bom dia para todos vocês. Estava vendo um videozinho aqui do meu amigo André, André Quintal. O vídeo dele aqui, que temos até áudio, ok? Deixa eu ver se está fazendo o áudio. Tá, tá, ok. Aqui, vocês podem ouvir. Boa noite, você viu? Tudo bem? O detalhe é o seguinte, André, se você fosse, você falou que vai pagar R$ 100,00 mais caro, coisa e tal, porque não foi parcelado ou não, tá? Eu estava dando uma olhada aqui no Mercado Livre, encontrei por R$ 67,00 sem juros, ok? E com frete grátis. Cara, sinceramente, coçou a mão para comprar, porque é uma ferramenta que eu já trabalhei com uma americana, nem foi com a Heller alemã, tá? Mas era um ferro de solda gigante, um trambolho, uma bomba de vácuo de pé, entende? Que você mirava lá, apertava, tinha que ter uma coordenação para soltar a solda. Hoje não, 600 MMG, pô, é mais que suficiente, porque você vai aquecer, você vai, enquanto você está com o aparelho aqui, você bota a soldadora, que é a sugadora elétrica, né? Você solta a peça, você já encaixa uma peça nova, isso te agiliza fazer o recape, ok? Então, eu vou também, né? Eu já estou com o cartão aqui, a gente vai fazer, ok? A compra, vamos aqui comprar, 2,7 de agosto, semana que vem chega isso, ok? Eu tenho que botar lá, 127 ou 220, né? Então, vamos lá. Também, mesma coisa, 12 parcelas, estamos numa situação aí, então, vamos ver se passou, uou, 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 vamos que vamos? Vamos mandar uma mensagem para ele, para dizer que é 110, ok? Então, está aí, Está, já está, já está adquirido, ok, pessoal? Mais uma ferramenta aí, para entrar aqui na bancada da G, né? Para agilizar os meus trabalhos, ok? Que é muito interessante, em vez de eu aquecer, o, o, aquecer, deixa eu voltar aqui para, para o principal, Em vez de eu aquecer, tá? Vou botar aqui, com o background do André, em vez de eu aquecer a placa, para dessoldar, ok? O componente. Então, há um aquecimento no local, ok? Depois, colocar o componente lá, aquecer novamente, não, isso eu vou ter, não tenha dúvida, Mas, ficar tentando no mesmo lugar, tentar dessoldar, tentar dessoldar, e às vezes, dissipa o calor, ok? Dissipa o calor, do Fertisol, dali, entende? Você vai, piorando a situação, você pode até queimar a placa. Com essa ferramenta, não, você encaixa lá na peça, dessolda, ok? Você, continua, com o calor lá, claro que você vai, aplicar o vácuo, para puxar, né? E limpar a canaleta da peça, né? E, vai botar a peça, e depois vai soldar, vai ter uma seção de soldagem, né? Em toda a placa. Você não vai ficar tentando toda hora, na hora de tirar a peça, tentar toda hora, botar ferro, aquece, superfície, pega o, 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 o sugador, né? O sugador, coloca lá, pá! Porque, é, é um pouco caro, é uma brincadeira cara, pô, 676 reais, é, 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 é uma, é uma, uma quantia, é assim, como se chama, é, considerável, para ter só a função do sugador, é, do sugador, entendeu? Então, mas eu achei interessante a ideia, entendeu? Então, tá aí, tá, tá comprado, e, vamos agilizar, vamos que vamos, tem muito recape aí, para, botar, para funcionar. Valeu, galera, cara, obrigado aí, por ter assistido, e valeu, André Quintal, pela ideia. Vamos que vamos, abraços. e aí,